Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vim mostrar pra vocês esse conjuntinho que eu acabei de fazer. É um bode que eu bordei de ovelhinha. Olha que gracinha. Eu usei essa pelúcia aqui na cabecinha e no corpinho também, ó. Ficou muito bonitinho. Aí eu coloquei esse lacinho de cetim, de fita de cetim. E essa borboletinha aqui 3D, eu fiz, ó, o fundo dela é feltro e aqui por cima é tecido. Tem essas pérolazinhas pretas, tudo bem preso, tá gente? Tudo costurado à mão, esses detalhes. Ficou uma gracinha. Esse bode é o RN, tá? Eu vou vestir na clara, estragou a etiqueta na hora de eu tirar o preço. Vou vestir na clara pra ver como que fica. Com o bode, tem esse sapatinho. Olha que gracinha. Tem o babador bandana, combinando com o sapatinho. Esse eu fiz com 3, regulagem de 3, olha. Então, conforme for crescendo, é só ir aumentando aqui na regulagem. Eu fiz essa faixinha aqui bem simples pra a cabecinha não ficar sem nada, tá? Eu vou pegar a clara e vou colocar aqui pra gente ver como que fica. Aqui está a clara. Gente, a iluminação não tá muito legal porque tá à noite e eu acho que a minha lâmpada aqui não tá boa. Mas eu queria tanto mostrar pra vocês que eu resolvi fazer o vídeo agora. Eu vou tirar esse bode e as meinhas da clara pra gente vestir aquele conjuntinho. aqui. Eu já dei uma fenteada no cabelo dela. Eu vou tirar o bode por baixo. Agora vamos colocar... Agora vamos colocar... O bode de ovelhinha. Abre bem aqui na hora de passar, com bastante cuidado, por causa do cabelo e também dos cílios. Abre bem aqui na hora de passar, com bastante cuidado, por causa do cabelo e também dos cílios. Abre bem aqui na hora de passar, com bastante cuidado, por causa do cabelo e também dos cílios. Abre bem aqui na hora de passar, com bastante cuidado, por causa do cabelo e também dos cílios. Abre bem aqui na hora de passar, com bastante cuidado, por causa do cabelo e também dos cílios. Abre bem aqui na hora de passar, com bastante cuidado, por causa do cabelo e também dos cílios. Abre bem aqui na hora de passar, com bastante cuidado, por causa do cabelo e também dos cílios. Abre bem aqui na hora de passar, com bastante cuidado, por causa do cabelo e também dos cílios. Agora ele vai tampar o desenho do bora, né? Mas se for para usada, a hora que precisar usar, ele fica assim. Olha. E tem essa faixinha de cabelo que eu fiz. Ela é bem fininha, ela é de meia, mas ela é daquelas bem fininhas. Deixa eu ajeitar um cabelinho aqui atrás, já bagunçou tudo. Olha, que coisa mais linda. Que fica. Eu vou finalizar ele, por dentro eu vou fazer o acabamento. Vou tirar um pedacinho aqui da fita do laço. Mas é isso, gente. Fica desse... Fica essa lindeza. Olha aqui o detalhe do cabelo. Ficou uma gracinha. Eu amei o bode. Vou até tirar o babador para ela ficar só com o bode. Olha. Que coisa mais fofa. Esse bode. Então é isso, gente. Era só para mostrar para vocês essa roupinha. Se alguém tiver interesse em adquirir um bode desse, ou sapatinho, ou babador, tá? Vai ter disponível. Esse daqui provavelmente vai estar disponível por enquanto na minha loja. Depois vai ter por encomenda, tá? Eu vou deixar aqui embaixo o link da minha loja da Helocet e o meu Facebook. Se alguém tiver interesse é só entrar em contato comigo, tá? E lembrando que agora dia 20, terça-feira, teremos três sorteios. Quem ainda não participou, corre lá nos vídeos e participe. Eu vou deixar aqui também na descrição os links dos vídeos oficiais e sorteios. São três sorteios, então ainda dá tempo de participar. Não se esqueça de inscrever no canal para receber os novos vídeos. Acione o sininho e espero vocês no próximo vídeo. Até mais, um abraço!